Tem mais duas paradas ainda Eu não vi isso aqui não Por que isso acontece? Porque você precisa ter habilidade Torcendo o Vasco tem habilidade Eu te pergunto, meu querido Leonardo Qual é a tua principal habilidade? Cara, assim, eu tenho duas Mas a minha principal é sexo Sexo Sexo, não era isso Não era isso que estava combinado Não era isso que estava combinado Mentiroso você também Não, não sou não Eu ainda faço Que isso Apaga, apaga E assim começamos Por que isso acontece? Que isso Foda-se O Ao Vivo é foda, Pedro Cara, não dá pra confiar em ninguém, rapaziada Não dá pra confiar em ninguém Ninguém Pô, aí te falar Esse fera deve transar legal Pra se garantir assim, mano No Ao Vivo Ainda faço de ladinho O maluco vai pras picas Foda-se Vasco tem habilidade Eu te pergunto Meu querido Leonardo Leonardo Qual é a tua principal habilidade? Cara, assim Eu tenho duas, né Mas a minha principal é sexo 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 Que isso Sexo Não era isso que estava combinado Não era isso que estava combinado Mas tá bom Mentiroso você também Não, não sou não E qual é a segunda? Eu ainda faço de ladinho Que isso Que isso, mano? Cara, como é que esse cara ainda deu trela pro outro, mano? Puta que pariu, brother Pelo amor de Deus Apaga, apaga E assim Começamos a... Isso aqui, ó Ai, caralho Bom demais, irmão Bom demais Qual é outra coisa, Túlio?